Olá, gente! Tudo bem? Hoje vou fazer um delicioso pudim de leite condensado. Para esta receita vou usar uma caixa de leite condensado 395 gramas, 300 ml de leite integral, 4 ovos inteiros, e que não possui uma caixa de leite condensado. e dê água. Perfeição. Hoje em dia não acertou sua imã ativa como se fosse usado. Bata todos os ingredientes durante 1 minuto. Para a calda, 180 gramas de açúcar. Coloque na forma o açúcar e deixe caramelizar no fogo baixo. Se inscreva no canal para novidades, compartilhe, deixe seu like e ative o sino. E deixe seu like e ative o sino. E deixe seu like e ative o sino. batidos anteriormente na cauda. Cubra com papel alumínio. Coloque em outra forma com água e leve para assar no forno durante 45 minutos ou uma hora na temperatura de 160 graus Celsius. Depois dos 45 minutos espete com um garfo, e se tiver limpo, está pronto. Legenda Adriana Zanotto Obrigada por assistir. Até a próxima!